A amizade não se vê pelo tempo E muito menos, ela acaba com o vento Verdadeira amizade, não é de momento É com o tempo que eu venço que é um verdadeiro exemplo Tô escrevo certo, por minhas tortas Manos seguem o eco, todos me fecham as portas Amando de um, bocas ficam porcas Seguem a fama, com batador nas costas Sou da boa fé e eu acho que o ai se ouviu Porque também é, razão em mim ele viu Meu sangue, essa força Deus uniu Deus é grande e a minha dor sentiu Irmão é esse que diz estou contigo No momento que eu mais preciso tu traz comigo É irmandade, é só um tropa antigo Eles sabem que essa força de Deus é perigo Cada um pro seu canto Fica atrás quem quer e gala quem tem medo Essa minha atitude é a mais certa A atitude de homem independente Livre de opressões e de bloqueios Todos nós falhamos, maniga Errei por falar demais, talvez E tu? E vocês? Lembro-me muito bem Que eu ajudava no que pudesse Sem picar ninguém A história agora é outra Ice Tard, Deus e a Boa Poeta Farai Stone nessa merda Yeah, maniga Esses juízes não percebem o que quero mandar Estão prontos? Lá também não vai ligar nos dois Vamos fazer o que é nosso, ok? Não sei se conseguem notar a felicidade na minha voz E para quem não nos conhece Essa união não vem dois Família unida mas cada um seguiu o seu way Vais conseguir perceber na track back in the days Tudo o que é bom a gente preserva, protege e guarda E é uma satisfação estar a trabalhar com brada O verdadeiro legado da SN mantemos nós Um rala para todo o verdadeiro SN boy New street order mas eu sou um strip, nigga Uns falsos mas tem real na strip, nigga Verdadeira amizade é algo que prende Verdadeira amizade não se compra nem se vende Nem estou à espera que o people me diga Tá bom? Esse é pro meus bros à distância pois eu sei que vão ouvir o som Vocês sabem quem são, nem vou citar o nome Contente por estar com Belsa aka Farai Stone Yeah, my niggas Daqui eu fosse boy Ice-T-H-U-G New street order, ok? NSO Isso é uma irmandade com o meu bro Belsa Boo aka Farai Stone aka Agora ou Nunca A-O-N Yeah, SN, ok? Mas isso é assim A bala da batata podre o saco estragou, ok? Muitos já não se falam Os fãs ainda estão à espera da velha sangue E os verdadeiros criaram lazos O facto disso é que eu e o Belsa ainda estamos juntos, estamos a punir, ok? Os irmãos se encontraram Tentei juntar uns manos Mas pensaram que ao voltarmos à estrada estariam a tomar partidos Alguns percebem e não vos julgo mais Só que no final disso Todos vão avançar e vocês vão ficar prestes no passado, ok? Eu sou um crítico S.O., uma brota Bruce E eu sou sã E agora o outro socket Aub Uma brota evaporada É Provavelmente Sem Veja Per possibilities Conc Ary Saia alles Sempre juntos, meus bros, lealdade acima de tudo Meus irmãos, estamos juntos Quem é a família boa de que eu vou sobre o Dead Street Niga e ando com a buéca e assim com elas Me manda um charado, a mixmate me mandado Estamos juntos, João Hurt, much more than you'll ever know Hurt, because I still love you so But I know you hurt me Quantos grupos estavam no topo e davam show Antigamente eram felizes e eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? Quantos grupos estavam no topo e davam show Antigamente eram felizes e eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? Lembrando quando um gajo era mais puto Naquela altura era love, havia vários gols Lembraste quando pausávamos em QB? Todos juntos, ninguém era armado em G Fico triste porque o que era bom se perdeu Agora pisam-se uns aos outros, todos queiram troféu De pouco que tinha fazia-se uma grande festa Todos humildes, ninguém era vedeta Meu Deus, como o tempo passa Se o dinheiro muda, espero nunca ter massa Não quero perder o carinho e respeito de todos Quero ser eu, não quero mudar os meus gols Pra mim és real, mantendo-te na tua Podes ter sucesso mais, vieste da rua E a luz que é em ti, espero que nunca se apague Muita firmeza, meu mano, tamo juntos nessa estrada Quantos grupos estavam no topo e davam show? Antigamente eram felaz, eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? Quantos grupos estavam no topo e davam show? Antigamente eram felaz, eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? De volta o tempo ao nosso velho tempo Que as rimas não saiam baixos de momento Já amava o rap, mas era muito lento Era gozado e encostado neste movimento Eu escrevia e guardava o beat, me fatigava Não gravava, esperava enquanto isso lá treinava Num sonho só pensava, acreditava e dava Ou melhor chorava por estar na merda que estava Não tinha muito, mas ajudava um pouco Eu pagava a todos, mesmo sendo um louco Não chupo pila, fica tu com troco Meu fio agora é topo, cada rima um soco Fiz a minha escolha, desde o princípio Parecia errada, foi o meu sacrifício Valeu a pena, pois eu fiz disso um vício Hoje eu sinto que nenhum treino foi o desperdício Quantos grupos estavam no topo e davam show? Antigamente eram felaz, eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? Quantos grupos estavam no topo e davam show? Antigamente eram felaz, eram bro Agora diz-me tu, o que é que se passou? Será fama, mulher e isoldou? Tchau! 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 O medo te paralisa, nega O medo te descontrola, nega Descontrola, nega Não abreza, aporta o medo, nega Se ele entra, fode com a tua vida O medo te paralisa, nega O medo te descontrola, nega Não abreza, aporta o medo, nega Se ele entra, fode com a tua vida Ok O medo encaro como ameaça Eu sou o caçador, não sou a caça Emoção negativa, isso passa Se tiveres, então disfarça Velho ditado, quem tem cu tem medo Eu tenho muito cu, mas viver com medo eu nego Muitos vivem aprisionados, a foto que eu penso Eu expresso o que sinto People que vivem com medo é tipo rato trancado É labirinto, não jogo ninguém Mas comigo é fuck that Usam e abusam, te usam tipo um tapete Não vivo com medo, nem apavorado Esse sentimento desprezo A vida é dura, eu tô firme, se és fraco Pega teço O medo é terror Susto, receio e temor É apreensão Manigador ou vendedor Não adereça a cor Se és preto ou branco Rico, pobre, bandido Não se és pecador ou santo Nigga O medo te paralisa, nega Paralisa, nega O medo te descontrola, nega Descontrola, nega Não aberta a um medo, nega Se ele entra, fode com a tua vida Ok O medo te paralisa, nega Paralisa, nega O medo te descontrola, nega Descontrola, nega Não aberta a um medo, nega Se ele entra, fode com a tua vida O medo é desgraça, com ele tu podes perder Dinheiro traz falsidade e nos faz correr Prada se acha, sou porque está a bater Sou um dedo da paz, mas se apontas o dedo da mão de foder Irei responder Não irei me esconder Ter no que der Sei que é possível, pois tenho um poder Poder de vencer, nega Sempre me tem de comer Já fugi, já corri, já pedi Ajuda, a minha vida fez-me perder Já lutei com um fantasma Estava numa prisão Numa luta comigo Com dores de cabeça e pouca visão Diabo queria-me entrar Até que eu fiz confusão Minha alma é de Deus Hoje estou bem forte e com muita noção O escuro temido por vários O pico está sem solução Maior parte não sonha com medo Porque o diabo faz pressão A ansiedade transforma Devido à situação É doença, fobia Com isso eu tô podes perder a razão O medo te paralisa, nega O medo te descontrola, nega Não abraza a porta, um medo, nega Se ele entra, fode com a tua vida O medo te paralisa, nega O medo te descontrola, nega Descontrola, nega Não abraza a porta, um medo, nega No Se ele entra, fode com a tua vida O que? O que? Se você derrubar, moleque, eu não fico a mais numa maneira publicada Só que acorde uma multa, uma multa, uma multa, uma nigga Eu só derrubo, eu vou ser uma nigga, moleque Fala com a tua amiga, ser una frisade Está foda, toma na minha vida, ai Fala tuas pela fac還uda, como você, si Assua o mau an Yeah Obrigado aí pelo apoio, mô nega doçura Só que é street niggas, ok? A distância não nos separa A nega belza Agora ou nunca Eu acho que é agora New street order Nova ordem da linha de cintra Ok? Não devemos viver com medo One Se um gajo chora, ah porque é fraco Um gajo tem sentimentos, man Isso não é fraqueza, my nigga Isso é love Esse é o meu último choro, último Último choro, último Último choro, último Cena já passou, não vou mais chorar Cabeça que dá com muita fé, eu vou caminhar Esse é o meu último choro, último Último choro, último Último choro, último Último choro, último Cena já passou, não vou mais chorar Cabeça que dá com muita fé, eu vou caminhar Houve um tempo que eu queria, mas não conseguia Fazer rap era tudo, mas eu pouco escrevia Não fazia bom rap e o som de um bro curtia Amor era muito, mas uma luz não via Não tinha flow, ainda estava cru Pausava tipo só um soldado da cru Houve a quem perguntava, mas quem é o Zebu? Eu não falava nada, nem um gorido Amor era tanto que saliva engolia Zebu é fraco na ajuda, isso só ouvia Estava perdido e não me sentia Ajuda não tinha deles, mas gostaria Na verdade escrevia muito mais do que tu Só que estava fusco com o olho todo nabu Sempre trabalhei num calâmbico Eu não quis, mas tive que fazer um som revu Agora já sabem que morcegos não dormem Meu sal é duro, não é pra todo homem Já sofri demais, agora minha droga consomem Mas a estrada é longa e a cara é de um lobo Esse é o meu último choro Último, último choro Último, último choro Último, último choro Último, cena já passou Não vou mais chorar Cabeça que dá com muita fé, eu vou caminhar Não quero passar minha vida toda Sou a lamentar A vida é só uma, por isso uma niga Para de reclamar, reclamar, lamentar ou chorar Foco, se cair não me ajudou a levantar Ninguém dá o toque Então não aprendi a ser forte A ser forte Já sabem que a vida é fudida Cabeça erguida, não dependo da sorte Giro na minha quebrada Na minha quebrada PJ na gola, bateu minha porta Deixou minha gota magoada Disseram que tava Envolvido em assaltos Yeah, my nigga My nigga A vida não é fudida Eu é que tava a fuder ela de facto, ok Yeah Então comecei a polir Como segurança Tudo melhorava O lindo a vida avança Saí da noite Agora faço o que adoro Célula 120 Meu último choro Último 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 Cena já passou Aham Não vou mais chorar Aham Cabeça erguida com muita fé Eu vou caminhar My nigga Último 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 Cena já passou Aham Não vou mais chorar Aham Cabeça erguida com muita fé Eu vou caminhar My nigga Yeah É aquele velho deitado Deus escreve certo por linhas tortas My nigga Isso é força de Deus My nigga Ice What up? Ha 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 Agora nunca My nigga No street order É nós Não No amor Oh, Lord Laai, Muda fudu Cu épí ma Laai, Muda fida criminal Rupood, studies and normal Livrai-me de toda maldição, de todo mal olhado Livrai-me, meu Deus, não quero mais olhar para o passado Ajuda-me a seguir em frente e a quebrar os laços Nessa estrada do sucesso conduzo os meus passos Todos os dias nasci, estou atrás da minha grana Ajuda-me a ser correto, livrai-me da ilusão, da fama Porque eu vejo muitos que perdem-se nela Abro meus olhos, sei que a vida não é uma novela Eu espero despertar os iludidos Ser a voz dos oprimidos Não julgo porque também estava perdido Mas, eu sou um dos escolhidos E eu já sei qual é a minha missão Resgatar o people da escuridão Uma coisa certa, eu vou te falar O mal prevalece, mas não vai ganhar Vibrai-me de tudo que não faz mal Vibrai-me da vida criminal Vibrai-me de tudo que não faz mal Vibrai-me de tudo que não faz mal Vibrai-me da vida criminal Vibrai-me de tudo que não seja anormal O mal bate sempre à minha porta Não deixe entrar então ele dá volta Minha alma luta, alguém já disse que é porcar Não submeti-me então, o diabo está solta Mente aberta, espírito de um samurai Minha escolha é certa, cresci sem um pai O mal não me deixa, mas me levar não vai Não roubo, não mato então, pedra que não cai Pai nossa ajuda porque é poderoso Não sigo grupos porque sou muito orgulhoso Liricamente notas, que estou nervoso Deus é meu niga, Deus estou perigoso Mas é relativo, luto contra o mal Fazendo bem as contas, sou uma especial Acredita em mim, trabalho sem capital Mas eu dou no duro e Deus já me deu um sinal Oh não, eu venho de tudo que não faz mal Eu venho da vida criminal De tudo que seja anormal Oh não, oh não, eu venho de tudo que não faz mal Eu venho de tudo que não faz mal Eu venho da vida criminal Oh não, eu venho de tudo que seja anormal Oh não, oh não, eu venho de tudo que não faz mal Deus é o nosso refúgio Fortaleza e nele confiamos Porque ele nos livra do perigo E com ele não tememos nada nem ninguém Mil que irão ao nosso lado Diz mil a nossa direita Mãe que nós não seremos atingidos Deus dá ordem aos anjos Para nos guardar em todos os nossos caminhos Por isso nós somos atingidos Yeah, mil split or Agora ou nunca N-S-O-A-O-N Yeah, mil cintra for life One thug Um, eu venho de tudo que não faz mal Um, eu venho de tudo que não faz mal Um, eu venho de tudo que não faz mal Crack, crack, neeğa Crack Chin Crack, néga I stood Crack, crack My nigga, belzebú Crack, crack, nước Esse é um para-era, néga, sou Crack, crack, expectancy Esse é um para-era, néga, sou Crack, crack,wealth Visca aqui, índ frobe Vi sou jimiro, as ou Idr, após DVD resta droga da street そう, amado Crack, crack, specimens Crack, crack, Personality Crack,ните Pra superar a ligação DJ e o people são madros DJ e o people são madros Profeta do rap Tenho os meus cilindros Já tento voz, como voz então ouço a Giza Infagilizo no rap, meus versos são divinos L.S. curta a minha guisa Então foco e dou pinhos Ice Pilsa, discípulo na Santa Ceia Na linha tem um Judas Não me assusta cara feia Meu rap liberta, drogados da coke Deus fala através de mim When I spoke O diabo gosta de quem tá na dope Flupulo na água When I woke Linha de Sibrexipo, então eu sou Moisés Mas o faraó Sacrifico os meus fiéis Eu vou abrir esse mar vermelho Juro que não vai Nenhum filho sacrifica o mais velho Rimas são capítulos Da bíblia sagrada Jesus é o meu escuro Tu pode se botar com uma espada Se a super rap, eu sou Se a super rap, eu sou Vitei o people, eu sou madrô Vitei o people, eu sou madrô Vitei o people, eu sou madrô Se a super rap, eu sou Trago Deus pra tua prática Em nome do meu pai, não siga A rota mais rápida Sinto a presença do mal Na tua cara pálida Sou filho de Deus, a minha força é válida Deus é maior, por isso Nigga, não temo nada Ponho Deus em tudo que eu falo Costas porrada Se o diabo teme, fuges água sagrada Palma não aceito dada Arrasta outro teu brada Para a vida quem? Sacrifícios não Minha força de Deus De amar o próprio irmão Não de deixar o próximo Não tens coração Estás vendido Tua alma acaba na solidão Durante anos Eu tinha o poder na minha mão Não aceitei E fiquei perdido na escuridão Passei o teste Poder de um escorpião Homem lutador Os vozes da gratidão Se a super rap, eu sou Se a super rap, eu sou Grat, Grat Negra Vizem ai o que por são Matron Vizem ai o que por Grat, Grat Negra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por nada vou continuar, a peceria não vou parar Se cair, pois quer vou levantar A estrada é longa, mas eu e o Belsa na mesma caminhada Minha mãe sempre disse, nunca te vão dar nada de mão beijada Então eu vou lutando e acreditando na força que Deus me deu Definitivamente eu sei que nada cai do céu Aliás, o que cai do céu é chuva A tua pode ser, mas a minha visão não tá turfa Caminho é pra frente, tenho tantas curvas Bato tantas portas, só me dão recusas Já que fecham portas, entro pela janela Barreira em todo lado, mas eu vou vencê-la Na hora da luta, não vejo ninguém Quando eu conseguir não me venhas, como tá se bem Abdiquei de muita coisa, tu pensas que foi em volta Tenho a tua vida enquanto eu tô a ralar o chão Mas depois não me pensas pra te dar a mão Mano, eu acho que devias ouvir o outro Eu tô a lutar, mas nigga, eu tô a lutar Não paro por nada, vou continuar Tá perseguida, não vou parar Se cair, pois que eu vou levantar Eu tô a lutar, mas nigga, eu tô a lutar Não paro por nada, vou continuar Tá perseguida, não vou parar Se cair, pois que eu vou levantar Acordo cedo, vou later também Não incomodo, bato a porta de ninguém Meu espírito é forte, luta por mim e bem Tem uma bomba guardada, só que não sei pra quem Deus me disse, meu filho, tu és o escolhido Estou contigo, Jesus Cristo, eu o teu partido Sei que lutas por bem, por isso serás ouvido Esta boa fé, talento não está perdido Não é sonho, não tô, o meu lugar eu vi Hoje enfrento o diabo, mas eu já fugi Sem interação e medo, de me recorrer E quando estava sem esperança, a voz de Deus eu vi Levanta, meu filho, que eu estou atrás de ti As coisas boas que já fizestes, não me esqueci Deus é grande, a verdade ajuda quem faz por si E pros outros manos, por isso é que eu te escolhi Eu tô a lutar, mas nigga, eu tô a lutar Não paro por nada, vou continuar Tá perseguida, não vou parar Se cair, pois que eu vou levantar Eu tô a lutar, mas nigga, eu tô a lutar Não paro por nada, vou continuar Tá perseguida, não vou parar Se cair, pois que eu vou levantar Eu tô a lutar, mas nigga, eu tô a lutar Não paro por nada, vou continuar Tá perseguida, não vou parar Se caí e voce que vou levantar Eu posso mudar, meu amigo Eu posso mudar, não paro por nada Vou continuar, apesar de ir Não vou parar, se caí e voce que vou levantar Vou continuar, apesar de ir Não vou parar, se caí e voce que vou levantar O sonho é meu, é teu sonho eu Dei tantas banhadas na rua e fudeu Agora focado, tô no novo rumo Sonho acordado, maniga, não durmo A voz da família é tudo que eu preciso Alegro quando a cota dá um sorriso Não vivo-lhe tudo, eu sei onde piso Focado na música, ganhei juízo Por isso, maniga, agora eu digo Eu tô na street, every day atrás do mar Da melhor maneira ou forma errada Na street, every day atrás do mar Se eu for daquela forma, sei que me vão prender Eu tô na minha via que é só já sobreviver Se eu não for atrás Maniga, fico sem comer Eu tô na street, every day atrás do mar Da melhor maneira ou forma errada Na street, every day atrás do mar Se eu for daquela forma, sei que me vão prender Eu tô na minha via que é só já sobreviver Se eu não for atrás Maniga, fico sem comer Yeah, anda atrás do meu papel Depender não dá Eu recuso ser pobre, diz-me onde ele está Trabalho ajuda, ainda não bebo chá Entre marcas com os manos, respeito já não há Porra, não assinei contrato Minha cota me serve, me enche bem o prato Dinheiro não falta, mas pra gastar tá gato A sede é muito, então saio do anonimato Ideia minha, saio bem a solo Pimpe confirmou, está comigo é golo Ai, sei lá, depenso pro teu miolo Eu não paro por nada, arrumco com teu tijolo Meu pico precisa porque já não vem massa Agora nunca eu penso um dia em vender na praça Tô, amiga, despenso essa desgraça Sou filho de Deus agora procura a graça Eu tô na street every day atrás do maní Da melhor maneira ou forma errada Na street every day atrás do maní Se eu for daquela forma, sei que me vão prender Se eu for daquela forma, sei que me vão prender Eu tô na minha via que é só já sobreviver Se eu não for atrás Mas, amiga, fico sem comer Eu tô na street every day atrás do maní Da melhor maneira ou forma errada Na street every day atrás do maní Se eu for daquela forma, sei que me vão prender Eu tô na minha via que é só já sobreviver Se eu não for atrás Mas, nigga, fico sem comer O que eu digo é real, for real O que eu digo é muito real, nigga Mas, nigga, you can feel, nigga Música fala por mim, nigga O que eu digo é real, nigga Minha inspiração é divina Graças a Deus já não me encontrarás na esquina Levanto a cabeça cada vez que eu tropeço Limpo as minhas lágrimas em rimas e versos Em casa, música, ponho um bocado da minha vida No que é passar tempo pra ti Eu faço saída Isso pra mim é muito sério, não é brincadeira Eu faço acontecer enquanto uns ficam à espera Da sorte ou patrocínio Não nasci num berço douro, nasci num de alumínio Ouvindo a chuva a cair na chapa Na minha surta todos andam atrás da paca Já andei mais, nesse momento preciso paz Farto das consequências cá pra cá atrás É um mal necessário Cada dia que passo escrevo uma página no meu diário O que eu digo é muito real, nigga Mas, nigga, you can feel, nigga Música fala por mim, nigga O que eu digo é real, nigga Mas, nigga, you can feel, nigga Música fala por mim, nigga O que eu digo é real, nigga My nigga you can feel nigga Música fala por mim nigga O que eu digo é real nigga My nigga you can feel nigga Música fala por mim nigga Caneta, folha e papel Rap é meu diário O que eu digo é vencedor e chamam-me ordinário Há muita gente que me interpreta mal Pelo que eu canto pensam que eu sou marginal Não tenho culpa, eu só canto a minha realidade Aqui não esteja preparado para ouvir a verdade Que pobre sociedade Vivem se mentindo e eu só vejo falsidade Ostentam, realidade é um sufoco Eu tento alertar e o people chama-me louco A verdade é que cada um carrega a sua cruz Já agora, as trevas não se dá para a luz E o que eu digo não é ciência Eu venho da rua, mas não esqueço a minha essência E muitos não tem noção A boca fala o que tens de emoção O que eu digo é muito real nigga My nigga you can feel nigga Música fala por mim nigga O que eu digo é real nigga My nigga you can feel nigga Música fala por mim nigga O que eu digo é real nigga O que eu digo é real nigga Eu digo é real nigga O que é isso? 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 Isso eles já sabem O que é isso? 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 Mas seguem outros passos Ao NNSO, duros como aço Mas é nas calmas Porque isso eles já sabem Mas seguem outros passos Minha vida sempre foi amor e dor Não sou anjo, maniga, também sou portador Minha bota sempre de bom até valor E eu aprendi sozinho a ser um federador Ideias não me faltam porque sou sonhador O que fez sou eu, não me dito cor Tenho fé, agora sou um escritor Agora eu nunca chamo a manga punidor Não estou na pendura, sou condutor Carrego bem a caneta sem usar corretor Minha cena é rap, estudo a base adutora Aprendi sozinho, agora sou professor Tô no duro, trabalhador Não dá uma mala, arranha um furo, tô so treinador Não me aventuro, não sou amador Tenho bebe nas vaias, louco, tu mata dor Relax, nigga, hip-hop, nigga Real, nigga, tall, ass, nigga Hot, hip-hop, ass, nigga Chill, nigga, toma shit, ass, nigga Relax, nigga, hip-hop, nigga Real, nigga, tall, ass, nigga Hot, hip-hop, ass, nigga Chill, nigga, toma shit, ass, nigga Minha cara já é feia, não tranco mais Minha voz é grossa, como o vestu macho Eu do nigga, não posso estar atrás Meu Deus é grande, mata o teu satanás Não temo um homem, nem canivás Também eu morro do semana, mano, tu traz Meus chamavam burro, por eu ser da paz Agora sou mal, pra merda, tá muito vaz Quero massa, fama, boa de vida, pois Já não há graça, meu nome é superior aos dois Aqui é um por um, já não existe nós Mas nos esquece, um dia já fomos bons Outros rappers não saem bem a solo Porque são do grupo, então eu marco golo Mano sou fodido, já não me controlo Minha cena é bang, bang, foda, eu não Relax, nigga, hip-hop, nigga Real, nigga, tall, ass, nigga Hot, hip-hop, ass, nigga Chill, nigga, toma shit, ass, nigga Relax, nigga, hip-hop, nigga Real, nigga, tall, ass, nigga Hot, hip-hop, ass, nigga Chill, nigga, toma shit, ass, nigga Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me faz assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me faz assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Vive em Londra, chama da Talatona Aqui não falta e nunca falta o Kona Meu time sou eu, chama de Barcelona New Street, porta, vai mandar na zona Meu plano em fogo, todo está na banda Rap é futebol e eu jogo contra o Gamba Já não me perco, baixo por uma tanga Trabalho, bue, gasto, mas não faço banga E tu que tens fome e estás a me ouvir Esse jogo é meu, avisa em que o Beuza está vivo Trabalho, fala, então passa a rir Antes da fama e fogo, passa agora por ti Minha atitude é certa, dizem que estou errado Escolhi ser líder porque não estava ao lado Estava atrás, sem ser aproveitado Tenho fé em redominar o mercado Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me fez assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me fez assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga O que tivesse união seria uma beleza Muitos estão chateados com a minha colaboração com o Beuza Ai, se não faz isso, mas fazer o quê? Não eras o valente, agora estás a esconder? Linha de cinta, que o hip-hop renasceu Agora ou nunca, nova ordem, sou eu Não desvalorizando o trabalho dos outros De tanto me pisarem Soltaram o monstro, fuck it But I'm keeping real Essa cena dá pra todos, cada um com seu skill Mas há macacos que tentam foder isso E quando falo o que penso, dizem que não tenho juízo Agora sou o Texer, psicopata Não sou teu cão, não te dou a pata Como diz o Beuza, minha cena é minha Pelo menos na linha, vou metê-los na linha Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me fez assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Minha cena é minha, trabalho pra mim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga Deus é grande, ela me fez assim Hip-hop, nigga, hip-hop, nigga I still go gay E o meu nigga builds a bull Yeah Isso é K-pop união, ok? New Street Order Agora ou nunca N-S-O-A-O-N One Agora ou nunca New Street Order na casa Se não quiser atropelar Uma nigga aceita a frase Street Knowledge Fazemos o que a gente sente Não sou o melhor, apenas sou diferente I'm sick Parto de rap doente Se não quiser atropelar Uma nigga aceita a frase Street Knowledge Fazemos o que a gente sente Não sou o melhor, apenas sou diferente I'm sick Parto de rap doente Yeah Sou um street nigga Dentro tenho um pack Cresci nessas ruas Tenho niggas na back Amor verdadeiro Não é só na track Lanço uma bomba Dizem que eu sou um fruto do Iraque Pai grande Não há nome Maior no hip-hop Eu zimboa Deus colocam esse nigga no top Minha cena é street Mas o flow é pop Um dos melhores no mercado E no game é palop Oh shit Querem bondar um gajo Letra é minha, flow é meu Sou o beat em plágio Toda a minha vida Me puseram embaixo Agora sou mais forte por tudo Nada macho Sou soba nas ruas Mais um gajo e cu E essa cena é fixe Com um pouco da old school New school Sou isso pra mim não chega Então entra em jogo Mas venho com a minha época Se não quiser atropelar Uma nigga aceita a frase Street Knowledge Fazemos o que a gente sente Não sou o melhor Apenas sou diferente I'm sick Parto de rap doente Se não quiser atropelar Uma nigga aceita a frase Street Knowledge Fazemos o que a gente sente Não sou o melhor Apenas sou diferente I'm sick Parto de rap doente Nigga brum Nigga brum Nigga brum Nigga brum Não entende essa knowledge Não deixe pra me pra cá Não entendo esses trentes Que dizem Senta-se Daqui é blood In the blood I like blood In the anxiety Saiba lágrima suor Deposito nessa shit Muita sou street Atrás do PC Ou em videoclips Não sigo modas Eu sou foda Porque de resto I don't give a Produto Produto da street Nigga se chamam-me Kiss Eu desentrei a colombia Eu sou pura cocaim Droga lírica Mas nigga É o estímulo Do brain Já arrepentava Agora com o Bells I did it again Street nigga Veterano O que eu faço Não é de bem Porque Rimas são balas E isso a malta tem Para bater Eu faço o que sinto Não que vos convém No street order Eu faço mad rap Trancar a cara Para mim é fome Em seus madfakes Agora nunca Nenhum street order Na casa Tio Mas nigga Isso aqui é uma correria Passo pela cabeça Ok Porque a gente está Correndo E a gente está EGV Express Sure Yeah Não me faça Espanhanteca Ok Dispute Fiquei na plateia Vale Mais feio Ok Mas segue Yo Bells I run 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 Niga Ice Run 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 Agora ou nunca Run 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 New street order Run 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 Essa nigga sai da frente, penso no futuro, rimo no presente Tu não vês como o teu tipo deixa ver, tu é lento porque andas a pé Minha filosofia, não quero ter de paria Não atrapalho o meu mambo, não és o rambo Atrapalhas o meu mambo, olha que eu me zango Por isso essa foda fica no teu canto, meu rap é divino, o demônio me espanta A minha mãe sabe que eu não sou santo Eu já disse, sou uma grua, então barreiras eu levanto Poxeria, do copoto, desaparece, te poste, disque magia, run Your bells are run, 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 run Minha ice run, 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 run Minha ice run, 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 Olho bem aberto, pra dar faz pressão Amor eu também tenho, meu rap traz confusão Tenho Deus por perto, saio da frustração Diabo de mim queria e eu tenho a bíblia na mão Se eu não fizer rap morro na solidão Acordo bem motivado e durmo na profissão Esperar é morrer, apoio aqui não dá Não vejo ninguém à frente ou mesmo na televisão Salva-se sem poder, não fica atrás na corrida Já estou dentro do jogo e dei um faca a minha vida Estou sempre a correr, ando atrás da guita É muita dor, amor, orgulho que tu fez na escrita Sempre fui assim, quem tá comigo pita Humildade é comigo, tô na casa dos 30 Mais velho é mais velho, problema evita Sou o atleta e o boss na minha equipa Isso aqui é corrida, manega, bels é boom Agora ou nunca, new street order AON e NSO Linha de cintra na casa, UK Das ruas para as ruas Irmandade, número 1 Yeah, manega Capote Que fazia que você tenha sido abençoado e verbose Isso aqui éновamente Um dia aummidade Que você tenha sido abençoada e não adorada com sua cabeça Ah não, he visto em trocação Ah não, não, he visto em trocação Ah não, eu 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 não A CIDADE NO BRASIL MCs Bambinos Tem um spiel no meu blood e é genuíno Novo brenga na street, isso sim é hino Sem piedade, mato bitch, assassino Isso não é selva, mas só vejo babuíno Rap em minha casa, vocês são meus infelinos Eu venho da street, meu elenco não tem luxo Na L.S. eu já sei quem é o bruxo Sai, sai, chuchu Sai, sai, chuchu Não me pique, senão o meu nervo eu puxo Subestimaram, acharam que eu era pequeno Nunca pense num gajo que aparenta ser sireno Ninguém manda no meu flaco, não te amo, é sempre o dame É zuculias ou só da vida e derrubo gigante Anjos cantem comigo Aleluia Isso é rap divino Na street Anjos cantem comigo No street order e agora ou nunca Isso é rap divino Muitos querem ser reis, pensam que são ser pequenos Minha boca é calagem, pensam com seu tchachero Rap é uma escola, mas acabou seu recrário Falo o que vejo, foco que não tenho receio Agora ou nunca é nesse ouro, tamo juntos com certeza Roupa escudo, assalto a realeza Agora dá-me na telha, também me dão-me um título Isso é palhaçada, deixa de ser ridículo Já tem rei, já tem príncipe, já tem rainha Já tem tubarão e agora quem é a sardinha? Chamo-me hera só porque um gajo não concorda O people já não sente, segue, é o rap da moda É o que eu digo, a moda do eco Tá fosse com uns beats, mas letra seco Quando a moda passar, meu Deus, nem imagino Os anjos tão comigo, eu faço rap divino Linha de cita, vou limpar todos esses chuchos Os anjos tão comigo, cantem comigo meus anjos Anjos t'katei comigo, chico Hallelujah I se rap divino Na street Anjos t'katei comigo, no street order Jagoro nunca, chico I se rap divino Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu cão Onde estou de volta a banda e essa merda está fodida O pobre já não muda e essas armas são bandidas Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo E eu que estou falido, com os anos estou partido Tento não gastar, sou confundido com bandido Manda as putas pôr caralho Putas pôr caralho Putas pôr caralho Putas pôr caralho Dizem abre o olho, traz na mão moleque Já que estás de volta, com dois olhos velhos O brado é que eu falo, também te põe o pé Família não é família, então ligar pra quê? A dama gira, dizem que é mobília Ela diz que trabalha pra sustentar a filha E o mano é tesudo, já não fecha a breguilha Quer morder o nago ou deixar de ser bilha O irmão conhece a dama e ela pede um saldo Quer partir o braço sem antes dar um caldo Eu não sou de cá, digo sou londrino Acho muito feio uma dama beber um fio A minha frente e a minha custa Perdo o valor da dama da capa, já não me assusta Cabo grande ou uma dama nova É tudo a mesma merda, a cabeça dela me prova Onde estou de volta a banda e essa merda está fodida O pobre já não muda e essas damas são bandidas Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo E eu que estou falido, com os anos estou partido Tento não gastar, sou confundido com bandido Manda as putas pôr caralho Putas pôr caralho Putas pôr caralho Eu não penso muito, risco logo ela Ela que vai e fica armada com o rabo dela Vive como, bodo mesmo sem ela Como o bolho todo, sem pensar no dela Se ela é cara podre, mano eu sou direto Todo ser nessa terra que aqui tem defeito Barriga grande, do bom cabedal Com e bebo dizem que isso é bom final Uso mesmo a mão, mas também não pago E onde eu venho perdo, a cona toda estrada O fogo é tão grande que morde até no rabo E eu não pareço o mesmo, tipo que tem um diabo Meu flow agora é moda, mas não sou modelo Sou um street nigga, tordo de cotovelo Ela pinta o estiço, porque não tem cabelo Eu tenho escolha branca ou mulata no meu castelo Outros estão de volta a banda e essa merda está fodida O pobre já não muda e essas damas são bandidas Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo Manda as putas pô caralho 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 Outros estão de volta a banda, essa merda está fodida O pobre já não muda e essas damas são bandidas Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo Pedem pra pagar um saldo, pedem pra pagar um saldo Eu estou folido Consalo, estou partido Quanto não está pô caralho Putas pô caralho Putas, pô caralho Próximo dia 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 Just me Próximo dia Próximo dia Próximo dia